Hoje iremos falar sobre os imortais do exército persa, a elite mais forte e temida de todo o império persa, um dos motivos que me inspirou em falar sobre eles, foi por serem formados por 10.000. Os imortais são uma das forças militares mais faladas da história, soldados de elite. Vamos descobrir o que tornou os imortais persas tão temidos, e por que eles foram chamados de imortais. O Império Persa foi um dos maiores impérios da história. No auge de seu poder, após a conquista do Egito, o império contava com aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados em três continentes, Ásia, África e Europa. Em 480 a.C., estima-se que 50 milhões de pessoas viviam no Império Aquemênida, cerca de 44% da população mundial da época, fazendo dele o maior império de todos os tempos em termos de porcentagem populacional. E para conquistar, e manter um império tão grande e populoso, era necessário ter uma poderosa força de elite. E essa força de elite era formada pelos imortais. Não sabemos ao certo como os persas chamavam essa elite, pois ela é chamada de imortais apenas por Heródoto. Alguns dizem que Heródoto confundiu a palavra Ania, que significa companheiro, com a palavra Anaua, que significa imortal, mas essa teoria não é muito aceita. De qualquer maneira os imortais desempenharam um papel importante na conquista persa do Egito, servindo Cambice II, também foram importantes na conquista aquemênida do noroeste da Índia Antiga, e a sítia europeia Sobidário I. Eles também participaram da lendária Batalha das Termópilas, e participaram das campanhas persas em toda a Grécia. Além disso, eles seriam encarregados de ser a guarda pessoal do próprio rei persa. Xenofonte descreveu a guarda de Ciro, o Grande. Ele diz que eles tinham couraças, e elmos de bronze, enquanto seus cavalos usavam armadura de bronze junto com ombreiras que também protegiam as coxas do cavaleiro. Heródoto descreve o seguinte. Na cabeça usavam tiaras, como as chamam, que são toucas de feltro soltas, e seus corpos estavam vestidos com túnicas coloridas com mandas, e couraças de chapa de ferro, parecendo escamas de peixe. Suas pernas estavam cobertas de calças, e em vez de escudos normais, carregavam peças de vime. Eles tinham aljavas penduradas sob seus escudos, lanças curtas, grandes arcos, flechas feitas de cana e também punhais pendurados em seus cintos ao lado de suas coxas direitas. Heródoto também descreve o vestuário pessoal dos imortais, e o trem de bagagem que o seguia nas batalhas. Seu equipamento já foi descrito, mas eles também se destacaram pela enorme quantidade de ouro que usavam. Trouxeram também carroças cobertas para suas concubinas, sectos de escravos consideráveis e bem equipados, e suas próprias provisões pessoais, separadas das dos outros soldados, transportadas por animais de carga. O apelido de imortais veio porque eles sempre mantinham seu número exatamente em 10 mil, se um deles fosse morto, outro rapidamente era escolhido para substituí-lo, dando assim a impressão de que eles não podiam ser mortos, e portanto, eram imortais, e invencíveis. Eles eram formados por persas, e medos. O serviço militar começaria aos 20 anos, e os soldados imortais eram autorizados a se aposentar aos 50, depois eram recompensados com concessões de terras, e uma pensão em agradecimento por seu serviço. No Império Sassânida, os imortais eram unidades de cavalaria. Seu uniforme e armas são descritos pelo historiador romano Amiano Marcelino, que fornece a descrição mais completa do cavaleiro persa. Todas as companhias estavam revestidas de ferro, e todas as partes de seus corpos estavam cobertas com placas grossas, tão ajustadas que as articulações rígidas se ajustavam às de seus membros, e as formas dos rostos humanos, os capacetes eram tão habilmente ajustados às suas cabeças que, como todo o seu corpo estava coberto de metal, as flechas que caíam sobre ele só podiam se alojar onde eles pudessem ver um pouco através de pequenas aberturas opostas à pupila do olho, ou pela ponta do nariz, onde eles conseguiam respirar. Destes, alguns que estavam armados com lanças ficaram tão imóveis que você pensaria que estavam presos por grampos de bronze. Suas armas eram espada, machado de batalha, massa, dardo e lança. Eles também carregavam dois arcos compostos, duas cordas de arco, e uma aljava com 30 flechas. Alguns estudiosos modernos diferenciam entre dois tipos de guerreiros sassânidas montados. Os clibanari, e o catafractário. Mas, essa distinção não é reconhecida por todos os estudiosos, e muitos consideram os imortais do Império Sassânida como catafractários que montavam cavalos tão fortemente blindados quanto eles. A fraqueza central dos imortais contra os gregos nas Termópilas, e em outros confrontos, era a inferioridade de suas armas, e armaduras quando comparadas às duas gregos. Os persas nunca tiveram que se preocupar com esses aspectos da guerra antes de seus confrontos com a Grécia porque as outras regiões que lutaram, contra os Lídios, Elamitas, e outros, usavam as mesmas armas e armaduras que eles. Os escudos, e armaduras gregas mais fortes e resistentes, assim como suas armas mais eficazes, superaram as duas persas, e colocaram o exército persa em uma grande desvantagem, especialmente na Batalha de Plateias em 479 a.C., que é provável que foi travada por forças persas regulares, não pelos imortais, que parecem ter se retirado da Grécia junto com Xerxes após a derrota persa em Salamina. Parece que Alexandre após conquistar a Pérsia, decidiu manter a unidade dos imortais intacta. E após a morte de Alexandre o destino dos imortais é desconhecido, até a recriação pelos Sassânidas. Não temos tantas informações sobre eles, mas, sem dúvidas os imortais foram grandes guerreiros, bem treinados, e que assombraram os povos inimigos, dando muito trabalho até mesmo para os poderosos povos gregos. Na Idade Média, muitos povos tinham grandes guerreiros de elite, mas tem uma elite que estava acima da maioria. Essa elite era formada pelos usados alados poloneses, a elite da Polônia. Os usados alados poloneses conquistaram vitórias muito importantes para a Europa, tendo uma das cavalarias pesadas mais renomadas e eficazes da história. Os usados alados poloneses se sucederam onde muitos falharam antes, e a sua coragem foi tema de vários romances e filmes históricos. Durante 200 anos eles derrotaram vários e vários inimigos poderosos. Apesar que os inimigos nem tinham tempo de reagir, pois já tinham sido furados por uma lança de cerca de 6 metros. Lembrando, muito as lanças do exército macedônio da época de Alexandre e Felipe. Os usados surgiram na comunidade polaco-lituana aos poucos no começo do século XVI. No início eram uma cavalaria ligeira, principalmente mercenários, que se inspiraram no modelo de usados do Reino da Hungria, um tipo de cavalaria introduzida pelos húngaros no século XV. Os usados com unidade fixa só vieram a ser fundados em meados de 1570 pelas reformas do rei da Polônia e Grão Duque da Lituânia, Stephen Batory. Os usados poloneses, em contraste com os usados sérvios, croatas e húngaros, evoluíram para a cavalaria com amaduras pesadas. A partir disso, eles conseguiram se manter únicos e ao mesmo tempo uma elite na Europa, pois enquanto a cavalaria adotava uma postura mais ligeira, os usados ficaram cada vez mais pesados, sem perder a sua eficácia em combate. Eles usavam uma couraça de metal para proteger o peito, enquanto o resto do corpo ficava protegido por um sobretudo de cota de malha. A cabeça era protegida pelo capacete estilos e charge, que possuía uma proteção nasal. Em uma era em que as armas de fogo eram proeminentes e ganhavam um espaço cada vez maior nos exércitos, os usados alados poloneses optaram por usar uma lança como arma principal. A lança era chamada de copia. Os usados poloneses também usavam um sabre de cavalaria acompanhado de um martelo de guerra ou machado como armas secundárias. Outra arma que poderia ser usada era a consers, uma espada longa usada principalmente em cargas de cavalaria, tendo um alto poder de perfuração. O que os nomeou, na verdade, era uma peculiaridade. Mastros acoplados nas costas do usado, repleto de penas de avestruz, águia, ganso ou sismo. A teoria mais comum é de que eles usavam isso de forma que as penas fizessem um grande barulho, para que a cavalaria parecesse maior em quantidade do que realmente era. Os usados alados poloneses usavam táticas de choque, sempre se atirando em cargas violentas contra o inimigo, até a formação dele ser quebrada. Essa tática se provou extremamente eficaz e salvadora em várias batalhas. Eles se envolveram em inúmeras batalhas decisivas durante a história, porém as mais marcantes foram as batalhas de Kirchol e Viena. A Batalha de Kirchol ocorreu durante a Guerra Polaco-Sueca de 1600 a 1611. Jankarol Chodkiewicz, que liderava um exército composto em sua maior parte de usados alados, conseguiu uma vitória decisiva sobre o rei Carnono da Suécia, que tentou invadir o litoral polonês em 1605. O maior heroísmo deles ocorreu durante a Batalha de Viena de 1683, onde eles socorreram a cidade de Viena, que estava sendo invadida pelo gigante exército otomano. 18 mil cavaleiros desceram das colinas em uma furiosa carga, que viria a ser a maior carga de cavalaria da história. Liderando a carga, 3 mil usados alados poloneses, com o seu rei, Jan Sobieski, em sua frente. Sua chegada avassaladora foi o principal motivo da desistência otomana da conquista da cidade. Os usados alados poloneses não eram muito conhecidos na Europa Ocidental. Somente após a Batalha de Viena que eles viriam a ser mais conhecidos e estudados. Aos poucos a comunidade polaco-lituana foi se acabando. A comunidade resistiu até 1795, quando foi dividida entre três potências, marcando seu fim. Os poloneses podem ter sido conquistados e seus usados debandados, mas seu espírito vive até hoje entre os poloneses. Reencenações, filmes e até mesmo jogos eletrônicos sobre os combates enfrentados pelos seus usados alados fazem parte da cultura popular da Polônia. Esses nobres poloneses que chegaram até mesmo a invadir Moscou e receber tributos do Império Russo, salvaram a Europa da invasão otomana. E mesmo após tanto sofrimento, o povo polonês se mantém firme e forte, como uma das nações da Europa que ainda mantém sua cultura. Durante o reinado do rei Montezuma no século XV, o Império Azteca foi o local que abrigou uma das forças de elite mais curiosa e temida da história. Eles eram os guerreiros jaguar, a elite do Império Azteca. Eles também eram conhecidos como os guerreiros da noite. Eram guerreiros silenciosos e muito mortais. Para se tornar um guerreiro jaguar, um membro do exército azteca tinha que capturar 12 inimigos durante duas batalhas consecutivas. Isso era feito para honrar seus deuses de uma maneira muito maior do que matar soldados inimigos no campo de batalha. Segundo suas crenças, era melhor visto capturar um inimigo do que o matar. O motivo de sua roupa de onça foi devido à crença de que a onça representava Tezcatlipoca, deus do céu noturno. Os aztecas também usavam essa roupa na guerra porque acreditavam que as forças do animal seriam dadas a eles durante as batalhas. Guerreiros jaguar foram usados na frente de batalha em campanhas militares. Eles também foram usados para capturar prisioneiros para sacrifício aos deuses aztecas. Muitas estátuas e imagens em códices pré-colombianos e pós-colombianos desses guerreiros sobreviveram. Eles lutaram com uma espada de madeira cravejada de artefatos chamados micrólitos feitos de vidro vulcânico. Eles também usavam lanças e lançadores de lança. De todos os guerreiros aztecas, junto com os guerreiros águias, eram os mais temidos. Os guerreiros jaguar deram muito trabalho aos conquistadores espanhóis. Seguir o caminho de guerreiro era uma das poucas maneiras de mudar o status social de alguém na cultura azteca. Os guerreiros águia e jaguar eram guerreiros em tempo integral que trabalhavam para a cidade-estado para proteger os comerciantes e a própria cidade. Esperava-se que fossem líderes e comandantes dentro e fora do campo de batalha e atuassem como uma espécie de força policial para a cidade. Os homens que atingiam esse nível eram considerados nobres e elites da sociedade e recebiam muitos dos mesmos privilégios de um nobre. Eles eram muito silenciosos e podiam capturar guerreiros inimigos sem deixar rastros. Sem as forças dos guerreiros jaguar, os aztecas não teriam conseguido ser tão poderosos no campo de batalha. Mas o fim trágico dos jaguares e de todo o império azteca viria das mãos do conquistador espanhol Hernán Cortés. A Cavalaria Companheira As tropas de elite de Alexandre, o Grande A cavalaria companheira era formada por membros da aristocracia macedônia, cidadãos ricos e qualquer grego que pudesse cortejar o favor de um rei macedônia. Eles eram os amigos íntimos do rei e seu zelo por sua proteção e ordens era renomado. Eles eram a unidade designada com a qual o rei cavalgaria e eles compartilhavam a honra de apoiar a ala direita do exército em qualquer combate. Uma tremenda honra, pois os exércitos helênicos favoreciam posicionar suas melhores tropas na ala direita. Eles traçam suas origens muito além dos reinados de Felipe II ou Alexandre até alguns dos primeiros reis macedoníos. Eles atingiram seu auge, no entanto sob Felipe e Alexandre, com os dois transformando o que era uma simples unidade de guarda-costas na primeira cavalaria de choque real do mundo antigo. Com Alexandre, o treinamento dos companheiros foi muito além do treinamento normal de cavalaria da época. Com Felipe, os companheiros, juntamente com o exército da Macedônia, foram reformados e reorganizados em uma força de combate coesa. Ele treinava consistentemente seus homens até a exaustão e lhes dava novas táticas e novos equipamentos. Além desse treinamento, os companheiros receberam valiosa experiência militar na conquista da Grécia por Felipe, experiência que se mostraria vital nas campanhas de Alexandre. Após a conquista da Grécia, Felipe começou a treinar intensamente seus companheiros para a invasão da Pérsia que se aproximava. O assassinato de Felipe em 336 a.C. interrompeu a campanha e colocou seu treinamento em espera enquanto Alexandre consolidava seu poder na Macedônia. Os companheiros estavam mais uma vez fazendo a travessia do Monte Ossa para contornar um exército da Tessália que havia ocupado uma passagem entre Ossa e o Monte Olímpico. Ao descobrir que eles haviam sido flanqueados, o rei Tessálio prontamente se rendeu, adicionando mais cavalaria aos companheiros. Com Alexandre, o papel dos companheiros foi expandido para ser uma unidade proeminente em muitos dos planos de batalha de Alexandre. Especificamente, a implementação de táticas de Martelo e Bigorna, Alexandre aproveitou ao máximo a elite dos companheiros. Em Martelo e Bigorna, a infantaria se engaja em um ataque frontal completo em uma posição. Enquanto as linhas de infantaria estão engajadas, a cavalaria flanqueia o inimigo e começa a penetrar suas extremidades antes que um ataque total seja iniciado. O resultado foi que a força inimiga foi imprensada entre as duas unidades e forçada a capitular ou enfrentar a aniquilação. Esta tática tornou-se central para muitos dos planos de Alexandre e tornou-se a favorita de muitos exércitos da antiguidade. Os companheiros se formariam principalmente em uma formação de cunha que favorecia brechas nas linhas de infantaria, além de concentrar o fogo de mísseis dos companheiros. O equipamento para os companheiros era um pouco padrão, uma espada padrão para táticas corpo a corpo e de corte e uma versão abreviada da sarissa, uma lança de empurrar usada pela infantaria macedônia. Em batalhas posteriores na Ásia, os companheiros foram equipados com um x-ton, uma lança de dois gumes que permitia uma arma contínua. Se um lado se quebrasse, o cavaleiro ainda tinha outra ponta de lança para usar. A armadura também era mínima, um corpete de bronze moldado junto com couraça e um capacete beócio aberto que permitia proteção sem perda de visão. A principal força dos companheiros era seu treinamento e determinação temível. Essa cavalaria foi muito importante para as conquistas de Alexandre e principalmente na campanha contra o Império Persa. A Guarda Pretoriana Criada em 27 a.C. pelo Imperador Augusto e apelidada de Coortes Pretoria, a Guarda Pretoriana foi criada com a intenção de fornecer um corpo de tropas cuja única responsabilidade era a proteção do Imperador. Quando criada por Augusto, a Guarda diferia dramaticamente da força política que viria a ser conhecida, consistindo em apenas nove coortes de 500 homens ou cerca de 4.500 soldados estacionados em Roma e cidades periféricas. A Guarda também foi aumentada com pequenas unidades de cavalaria chamada Sturmae, juntamente com a adição de dois prefeitos de vigilância em 2 a.C. Nesta forma, a Guarda foi relegada a um papel protetor e não representava ameaça à segurança não apenas de Roma, mas também do Imperador. Tudo isso mudou com o Imperador Tibério quando ele reuniu todas as coortes na própria Roma, em oposição às cidades periféricas. Isso ocorreu principalmente por causa das obras de um prefeito romano conhecido como Lucius Aelius Sejanus, que transformou a Guarda de uma simples unidade de protetores em uma força política por direito próprio que alteraria drasticamente o futuro de Roma. Sejano moveu a base da Guarda para fora da própria Roma, bem como estacionou continuamente uma coorte fora do Palácio Imperial que estava à disposição do Imperador. Esta era uma faca de dois gumes, pois o Imperador era tão vulnerável à Guarda quanto seus inimigos seriam. Isso foi provado em 31, quando Tibério confiou em sua própria coorte para combater as coortes de Sejanus que se tornaram ambiciosas muito além de sua posição. A partir daí, a Guarda não seria mais um peão na política de Roma, eles a conduziriam. Os pretorianos se beneficiaram muito não apenas do treinamento aprimorado, mas também do status aprimorado. Os pretorianos foram treinados com muito mais intensidade do que as legiões genéricas devido à abundância de tempo que possuíam como resultado de não viajar para vários locais e permanecer principalmente em Roma. O treinamento da Guarda diferia pouco das legiões, simplesmente mais tempo foi investido neles e muitos tinham experiência anterior em combate e foram retirados das melhores legiões que posteriormente viram mais combates. Os pretorianos, sendo uma unidade especial, também recebiam substancialmente mais pagamento do que o legionário comum. Eles eram pagos geralmente com 50% a mais que o legionário normal, além de receber vários bônus e subônus de vários funcionários do governo. Além disso, após a dispensa do serviço, que era de 16 anos, cada guarda recebia uma doação de terras e 5 mil denários. Muitos guardas optaram por se juntar ao exclusivo Evokati, cavalaria de elite, após a aposentadoria para obter mais status e poder político. Se eles optaram por não aderir ao Evokati, a guarda enfrentaria a possibilidade muito provável de serem convocados como centuriões para servir nas fronteiras do império. Os guardas não estavam tecnicamente aposentados, eles foram apenas transferidos para um status de reserva e poderiam ser chamados novamente. A vida de um guarda era tumultuado e poderia render muito com riqueza, poder e prestígio como no caso de sexto afrânio burro ou custares caro como concejano. O principal desafio da guarda era permanecer neutra. A guarda pretoriana foi concebida como uma força de guarda-costas sem vontade política e cujo objetivo era proteger o imperador. No entanto, devido às maquinações políticas de Sejanus, a guarda expandiu muito seu papel em uma força política que veio a rivalizar até mesmo com o maior dos imperadores. A guarda se tornaria uma grande potência em Roma, jogando um jogo perigoso com a própria cidade de Roma e as pessoas que a comandavam. Eles assumiriam a responsabilidade de remover os imperadores por capricho se não cortejassem seu favor e instalassem novos imperadores que os cobririam de tributo e poder. Muitos imperadores foram assassinados pela guarda, incluindo Calígula em 41, Galba em 68, Cômodo em 192, Pertinax em 193, Caracala em 217, Heliogábala em 222, Pupieno em 238 e Balbinusa em 238 d.C. Parecia que nenhum imperador poderia controlar a guarda que se tornava mais ousada a cada assassinato e mudança de poder. O ponto mais baixo que a guarda chegou foi quando eles literalmente realizaram um leilão para o cargo de imperador. Logo após o assassinato de Pertinax em 193 d.C. a guarda procurou leiloar o título de imperador pelo maior lance e iniciou uma guerra de lances entre Didio Juliano e Tito Flávio. Julianus acabou vencendo com sua enorme oferta de 25 mil cestércios por guarda, uma quantia imensa para qualquer um na época. Eventualmente, a guarda foi derrotada e dissolvida em 312 pelo imperador Constantino após mais uma demonstração humilhante de ousadia da guarda. Em 306 a guarda tentou instalar outro imperador na forma de Machêncio e iniciou uma série de guerras civis como resultado. O imperador Constantino decidiu que uma intervenção era necessária e confrontou Machêncio e a guarda na batalha da Ponte Mílvia. A guarda foi derrotada e Constantino levou a justiça para eles, espalhando a guarda restante para os cantos mais distantes do império e supervisionando pessoalmente a destruição de seus quartéis fora de Roma. No final, a guarda nunca conseguiu superar seu principal desafio, então o imperador Constantino fez isso por eles. No ano de 312 d.C., 339 anos após sua criação sob o imperador Augusto, a guarda não existia mais. Galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, siga a gente no Instagram e acesse nossa loja. Tem vários produtos legais, desde livros, bandeiras e camisetas. Um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser. E aí